Legal essa escadeirinha Olha o ônibus antigo Meu ônibus Ah, é da catarinense, olha que legal Primeiro ônibus da catarinense Ah, o Mário vai me atrasar, vai me dar só em junho Que legal né, o ônibus antigo Que legal né, o ônibus antigo Olha o stand do Beto Carreiro World Olha que legal, fraco o telão né Senta aqui pra tirar o pau Olha o que legal né, o ônibus antigo Que legal né, o ônibus antigo Que legal né, o ônibus antigo Não, o ônibus antigo Que legal né, o ônibus antigo Que legal né, o ônibus antigo Amor, olha aqui, perfeito no aplicativo, né, como é que pode, né? Não, não dá pra pegar nada, é muito rápido, só aquele trechinho.